Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu E me deixou na meta e fiquei à vontade E não foi, não foi, não foi, não foi E começou com sacanagem, não foi Eu nunca vi, não foi, não foi De acabar no seu peru Pensou que eu era moça, mas sentei com força Fiquei à vontade de não rolar Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu E me deixou na meta e fiquei à vontade E não foi, não foi, não foi, não foi E começou com sacanagem, não foi Eu nunca vi ninguém esconder E não foi, não foi, não foi E não foi, não foi, não foi E não foi, não foi